A Academia Atitude Danças lá de São Bernardo. O pessoal da Atitude está por aí? Ae, também dá aulas lá na Passos e Compassos da Vila Mariana, professores do Dançando a Bordo 2014, com grande sucesso lá nas aulas e são convidados aí para os principais eventos de dança de salão pelo Brasil. São os maiores representantes da bachata aqui no Brasil. Eu quero muitos aplausos para Rodrigo e Laura Piano. Solta o som, DJ. A Academia Atitude, com grande sucesso lá na Passos e Compassos da Vila Mariana. A Academia Atitude, com grande sucesso lá na Passos e Compassos da Vila Mariana. A Academia Atitude, com grande sucesso lá na Passos e Compassos da Vila Mariana. A Academia Atitude, com grande sucesso lá na Passos e Compassos da Vila Mariana. A Academia Atitude, com grande sucesso lá na Passos e Compassos da Vila Mariana. O que é o que é o que é o que é? O que é o happensino, Rodrigo Lalo, que é o 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 que é quando? Obrigado.